Estás filmando? João Vial, fazer o Watchmen on Fit Games 2018. Traz aí o bicho. Vou filmar uns pesos. Aí! Ora, deixo-vos 5. Estou com menos, estou-o, estou-em. Vamos para lá. Nossa, está bom, chamar em barra. Estás filmado, não é? Uuuh Falta trein Ste!! Camera Man! Não os merdares! Não é preciso, primo. Camera Man e um Presta! Show! Ohhhh A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA